Nós também fomos conferir o que as cartas revelaram para a clarividente Mari Rosa Ribeiro. Muita justiça será feita em 2018. Vai ser um pouco difícil superar os obstáculos, muitas perdas, muitas perdas materiais, vai ser pior do que o que nós estamos. Então nós temos que preparar. Preparar porque vai ter muitas, muitas surpresas, muitas falsificações relacionadas a dinheiro. Mas a política, falando de 2018, tem país aliado que está muito preocupado com o Brasil. Um novo candidato que vai surgir vai ter muito apoio desse país que é Israel e dos Estados Unidos. Mas o próximo, o próximo que entrar vai ter muito essa força desses dois países. Tem, durante essa mudança vai haver muitos conflitos também. Tem, tem duas potências muito fortes que vai dar um apoio para o Brasil. Então quem estiver trabalhando, cuida ao máximo, porque se perder vai ser complicado. Mas muitas empresas grandes vão se unir, vão lutar fortemente para conseguir segurar o mercado de trabalho funcionando. É muito difícil uma empresa se manter em pé nesses dias. Em 2018 vai ser muito balançado as empresas. Então precisa de uma união forte entre patrão e empregado. Cuidado. Porque pode ser um ano ainda pior que esse que nós estamos. Enquanto muitos grandes também não vão aguentar, outros menores vão se abraçar. Entendeu? E essa vai ser uma maneira de manter o pessoal trabalhando com seus empregos. Vai ser um ano de muita cobrança. Muita, muita, muita cobrança. E é onde que muitas, muitas empresas vão se dar as mãos para continuar. Bom, a seleção brasileira está assim. Ao mesmo tempo que ela está indo com tudo, aquele ânimo, aquela coisa, mas ela está dividida. É sobre jogar e sobre dinheiro. Sorte, ela tem. Mas vai aparecer um jogador novo, que ainda não é conhecido, que vai dar muita sorte para a seleção brasileira na Copa de 2018. Mas, ele não consegue fazer milagre sozinho. Esse moço, ele ainda nunca jogou na Copa. E quem estiver esperando um bom resultado, vai ficar muito, muito chateado com a seleção brasileira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto